Impressão 3D de rolamento não é muito comum e também não é impossível. Meu nome é Willon e nesse vídeo aqui eu vou te explicar uma forma simples de criar rolamentos em 3D para serem impressos em impressoras 3D com articulação. O primeiro passo é utilizar as ferramentas de criação para criar o modelo. Como a gente já possui algumas habilidades com o software CAD, esse processo foi feito com otimização. Após a análise e o fatiamento, é possível colocar alguns suportes para dar exatamente o perfil que a gente precisa para que o rolamento funcione como o desejado. Como eu já falei para vocês, o programa de fatiamento que eu utilizo é o Ultimaker Cura. Então com ele eu consegui alterar a camada adaptativa, o suporte personalizado e também antes dele utilizei no software CAD o distanciamento de 0,5mm. Para modelagem em 3D nós usamos basicamente 3 ferramentas, o esboço 2D, revolução e padrão circular. Curtiu? Deixa o seu like e me segue.